Queridos, graça e paz. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Graça e paz. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Nós estamos numa série nova, trabalhando alguns assuntos delicados, alguns assuntos necessários, alguns assuntos extremamente importantes. Nós trabalhamos anteontem o que as mulheres gostariam de dizer para os homens que mentem e hoje entramos com a segunda temática, o que as mulheres gostariam de dizer para os homens que matem. E aí depois da manhã vamos trabalhar igualmente outra temática também, ok? Então o que é importante? Que você esteja junto, que você esteja junto conosco acompanhando essa temática e eu gostaria de orar com você antes de começar. Aleluia! Eu quero orar com você. E essa série de lives não é só para mulheres e também não é só para homens. O objetivo principal é trabalhar o alinhamento entre o que Deus está a fazer na vida dos homens e igualmente aquilo que Deus está também a fazer na vida das mulheres. Então você que é mulher, não entra aqui falando assim, nossa, isso aí que tem que ouvir o meu marido. Não, isso aí que tem que ouvir é você. Porque tem muita mulher que não é casada, não tem o seu marido, mas é mãe, é tia, ok? É noiva, é namorada. E essas temáticas, elas estão a ser amplas justamente por isso. Para que todas nós, todos nós possamos começar a nos posicionar com relação a isso. E você que é uma mulher que está num casamento que teu marido não te bate, presta atenção. Só porque o teu marido não te bate não significa que não tem alguém perto de ti que não está apanhada de alguém. Só porque o teu marido não te bate não significa que não tem uma outra mulher, uma filha tua que talvez não sabes, mas que apanha, né? Uma sobrinha tua que apanha, um sobrinho teu que bate na esposa, um sobrinho teu que bate na filha, alguém, um sobrinho, um irmão, uma irmã, um primo, um conhecido. Então é extremamente importante que nós possamos nos levantar e focar naquilo que está a acontecer hoje. Se não é com você, está a acontecer com alguém. Então é importante que possamos focar nisso e nos preparar para sermos transformadores de contextos. Aleluia! Sim, você tem liberdade já para compartilhar a live, tem liberdade para chamar as pessoas. Eu quero convidar você a não perder nenhuma dessas lives. Serão desde, como eu disse na live passada, vou falar aqui também. Eu vou trabalhar então com as mulheres, o que as mulheres gostarão de dizer para os homens e em seguida pastor Manuel Catala vem, depois da nossa série, trabalhando o que os homens também gostariam de dizer para as mulheres. Pasme você! Tem homens que batem em mulheres, mas tem mulheres que batem nos homens, ok? E muitas vezes talvez você vai dizer assim, pastora, eu não bato no meu marido, eu não bato no meu filho, eu não bato no meu sobrinho, eu não bato nas pessoas que estão comigo, mas você, a tua boca, minha querida, a tua boca, a tua língua, é mais afiada do que qualquer chicote, é mais afiada do que qualquer espada, é mais afiada do que qualquer coisa. Então você não bate com a mão, porque talvez você é pequenininha, ou porque talvez você não faz isso, mas você bate com a língua, você bate de outras maneiras, você bate com as tuas atitudes. Porém, nessa live estamos mesmo a trabalhar de maneira literal, aqueles homens que batem nas mulheres. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Já tem aquele ditado que diz, não bata nas mulheres, nem que seja com flores. As mulheres não gostam de apanhar. E se vocês virem, eu fiz uma postagem agora pela manhã, os homens, sobre o que as mulheres gostariam de dizer para os homens que batem nas mulheres. É terrível. É terrível. Homens que chegam a sufocar. Por que isso? Mas espera, vamos primeiro orar. Aleluia. Pai, no poder que há no nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhora. Diante da Tua presença, meu Deus. Começamos essa série de lives, porque cremos no Teu poder, na Tua transformação, porque cremos na ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Estamos aqui diante de Ti, oh Deus. Mais uma vez, só o Senhor sabe como estão as famílias. Só o Senhor sabe como estão os casamentos. Só o Senhor sabe como estão os filhos. Só o Senhor sabe como estão os relacionamentos familiares. e nos levantamos contra o desmantelamento da família na sociedade, porque a família é a espinha dorsal de uma sociedade. A família é o verso que sustenta, que gera, que mantém, que provê, Pai. Homens e mulheres saudáveis que irão, Deus, compor uma sociedade. Mas temos visto, Senhor, em nome de Jesus, famílias desestruturadas, famílias doentes, famílias cansadas, famílias aflitas, famílias perdidas. Mas no nome de Jesus nós oramos porque cremos na Tua ação, na Tua intervenção, no Teu poder, no Teu agir, no Espírito Santo, Pai. Desmascarando todo o Espírito que não vem de Ti, desmascarando todo o demônio enviando por Satanás para destruir as famílias. Nos levantamos para orar, porque cremos no Teu poder. Temos aqui Deus, homens e mulheres, compartilhando este trabalho, compartilhando esta live, se levantando como um ato profético, dizendo basta, dizendo chega, Pai, no nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus, Pai, entra com providências, Pai, trabalha, Senhor. O Senhor sabe que em algum momento, em algum lugar, agora, nesse exato momento, alguma coisa deve estar a acontecer dentro das famílias. Nós te pedimos, Espírito Santo, entra, Espírito Santo, fala, Espírito Santo, faça, Espírito Santo, manifeste. Em nome de Jesus Cristo, Pai, por favor, estamos aqui, Senhor, pedindo. Estamos aqui em oração, estamos aqui, temos orado e jejuado. Temos orado por mudança, por transformação, temos orado por vida. Pai, no poder que há no nome de Jesus, eu me coloco debaixo da Tua presença, da Tua potente mão, e peço, Pai, trabalha, Pai, ai, não sozinha, junto com o pastor Manoel Catala, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, clamando e pedindo ajuda. Não temos outro Pai que possa nos ajudar. Não temos outro leão da tribo de Judá. Não temos outro leão da tribo de Judá. Entra com o Teu fogo, Senhor, despedaça cadeias, despedaça cadeias, despedaça o jugo, destrua tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Desmascara dentro das famílias com tudo aquilo, Senhor. Já falamos sobre as mentiras. A mentira não vem de Ti. Hoje estamos a falar sobre a violência dentro dos lares. A violência na vida dos homens possuídos por demônios. Possuídos por demônios. Possuídos pelo egoísmo, pelo orgulho, por sentimentos, Deus. O meu Pai, tu és o leão da tribo de Judá. Pedimos basta. Pedimos basta. Pedimos basta. Basta nas famílias angolanas. Basta. Basta nas famílias angolanas. Nós oramos. Incendeia com o Teu poder. Incendeia com a Tua transformação. Incendeia, Pai, no nome de Jesus. Basta. Nós colocamos um basta. Nós dizemos basta. É isso aí, em nome de Jesus. Nós dizemos basta. Rastegue basta. Que o Seu entre com providências. Que o Seu entre com Teu agir. Que o Seu entre com Teu poder. Mas nós dizemos basta. Nós não aceitamos mais. Nós não aceitamos mais. Homens sendo possuídos. Eu ouro e peço. Eu ouro e peço. Eu ouro e peço. Eu ouro e peço. Eu ouro e peço, Jesus. Entre com a Tua ação. Entre com o Teu poder. Entre com a Tua... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na vida deste homem que está conosco. Na vida desta mulher que está conosco. Na vida deste homem que está também a clamar por socorro para que não faça mais isso. Na vida desta mulher que já não aguenta mais porque quase morreu. Quase morreu. Basta, Deus. Basta. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos a trabalhar essa nova série de lives. Estamos a trabalhar hoje sobre os homens que batem nas mulheres. Nenhuma mulher gosta de apanhar. E para que você saiba, eu me dou sim no direito e na autoridade de falar. Porque mesmo que o meu marido nunca tenha levantado um dedo sequer. Nem com um buquê de flores. Sobre a minha vida, sobre mim, sobre o meu corpo. Nunca me tocou. Eu me sinto na liberdade de falar porque trabalho com mulheres. E eu tenho atendido e cuidado de mulheres que apanham do seu marido. Eu tenho cuidado de mães, mães aflitas. Ou porque, de alguma forma, estão a lidar com filhos agressivos que batem nas noras. Ou porque, de alguma forma, têm amigas que estão a apanhar de conhecidos dessas mulheres. Como pastora de uma igreja, como pastora sênior da igreja Bola de Neve, ao lado do meu marido, pastor Manuel Catala. Líderes da igreja em Angola. Nós temos acompanhado famílias pedindo socorro por causa da violência dentro dos lares. É verdade, Ana Cristina. É muito sofrimento, é muita humilhação, é muita dor, é muita angústia, é muito problema. Mas, isso não pode continuar. Isso tem que parar. Porque se a família que deveria ser o nosso cantinho do céu, se a família que deveria ser o nosso lugar de refúgio, se a família que deveria ser a nossa torre de segurança, é um lugar onde tem violência, é um lugar onde tem angústias, é um lugar onde só tem sofrimento, onde é que as famílias vão se refugiar? As crianças a ver o pai a bater na mãe, as crianças vão aprender o quê? É assim que se tratam as pessoas. As crianças a ver a mãe que bate no marido, é assim que se tratam as pessoas. Um pai agressivo, um pai que bate, um pai violento, é um legado mortal para as crianças. O que é que nós estamos a ensinar? Que tipo de legado um pai deixa para um filho? Que tipo de legado, quando o filho vê que o pai é violento? Que tipo de legado fica? O que as crianças estão a aprender? E veja bem, são essas crianças que amanhã estarão a fazer o quê? A namorar também, vão se dar no direito de bater nas namoradas. A noivar também, vão se dar no direito de bater nas noivas. Porque vão fazer o quê? Aprender que é assim que se tratam as mulheres. Não é assim que se tratam as mulheres. E nós não queremos apanhar dos homens. Por quê? Muitas vezes, esses homens que batem, o que impulsiona um homem a bater numa mulher? Falta de Deus. Porque não venham só me dizer que a autoestima baixa. Não venham só me dizer porque ele também apanhava das suas famílias. Não, não é só isso. É a falta de Deus. O principal problema que faz com que um homem bata numa mulher é a falta de Deus. Primeiro, a falta de Deus. A falta de Deus faz com que um homem bata numa mulher e se acha o quê? O poderão são da cocada preta. Se acha o quê? O garanhão. Se acha o quê? Aquele que tá com a bola toda. Se acha o quê? Aquele que pensa que é assim mesmo. A falta de Deus faz com que um homem seja agressivo. A falta de Deus faz com que um homem pense que bater nas mulheres é normal. Isso não é normal. E você, mulher, que pensa que apanhar de um homem é normal, você também, o teu juízo, não tá bom. Você também não tá bom, porque não é normal. Amor mesmo tem que ser só amor. Não precisa bater. Que amor é esse que tem que bater? Que amor é esse que tem que machucar? E a violência, ela se apresenta de várias maneiras. Podemos até olhar e verificar. Porque quando nós falamos de violência, existem vários tipos de violência. Não é só violência sexual, não é só violência de âmbito patrimonial, quando a pessoa... Ai, eu é que te dei esse telefone. Só ficas muito nesse telefone. Então vou, pra você ver uma coisa, arranca o telefone da mão da mulher e joga na parede. É violência patrimonial. Tem cinco tipos de violência. Eu ainda vou trazer uma live onde eu só vou falar sobre isso. Um homem agressivo, enquanto faz relações sexuais com a esposa, tem que bater. A mulher não gosta de fazer isso, mas ele tem que fazer isso porque ele fica maravilhado. Que tipo de maravilha é essa? O tipo de homens que quando vai fazer, às vezes ele é masoquista e tá acostumado com experiências terríveis. Então ele coloca naquele ato sexual, coloca o saco, coloca na cabeça da mulher. Coloca na cabeça da mulher. Porque ele se satisfaz no momento que quase sufoca a mulher. Que tipo de prazer é esse? Que tipo de prazer é esse que para ter, tem que... O custo é quase matar a outra. Que tipo de situação é essa? O que fazer, Paula, nesse tipo de situação? Primeiro, orar muito a Deus e se preparar para denunciar. Eu não sou a pastora que vou falar, só tem que orar, só tem que orar, porque é demônio, porque é demônio. Eu só tenho que orar. Não, eu não falo só isso. Não aconselhemos as mulheres a dizer só que tem que orar. Porque assim, a falta de Deus é o principal problema. Porque um homem que tem Deus na vida não mata, não sufoca, não bate e não machuca. Agora, vocês mulheres, tem que se preparar para ter coragem de denunciar. Porque ele te bate, depois chora um bocado, fala assim, vou mudar, vou mudar. Muda há três dias. Três dias de paz. No quarto dia, ele volta a ser agressivo. No quarto dia, ele volta a bater. No quarto dia, ele volta a xingar. No quarto dia, ele volta a machucar. E às vezes, no domingo, está lá no culto. No domingo, está a pegar a mão, está a colocar no pão da ceia. No domingo, está a levantar a mão na hora do louvor. Sim, temos homens agressivos dentro das igrejas. Temos pastoras caladas dentro das igrejas. Pastoras que apanham de líderes espirituais. Vocês me perdoem. Como líder espiritual, até isso me dá uma vergonha. Meu marido está aqui perto. Pastor Manuel está aqui. Por que o pastor está calado? Porque o pastor vai vir com a série dos homens. Ok? Mas se precisar alguma coisa, o pastor falar também. Ele está liberado. Não bate no meu marido. O meu marido não me bate. Isso aí bater? Não. Isso aí é palavrão. Na nossa família, bater é palavrão. Não pode. O amor não bate. 1 Coríntios vai dizer que o amor... Eu vou ler aqui 1 Coríntios daqui a pouquinho já. Isso é palavrão na nossa família. Bater nem com flores. Nem o pastor a mim, nem eu ao pastor, nem nós nos nossos filhos. Calma. Sim. Os nossos filhos apanham com a varinha. A varinha. Aquela questão é metódica e didática. Filho. O que você fez, filha. O que você fez está errado. Extremamente. Questões extremas. E a Bíblia orienta sim. Com relação a vara. Mas não é aquela coisa tipo o diabo nos possuiu. Não é isso. É com zelo. Porque o pai e a mãe que tem Jesus no coração. Até quando vai educar com a vara. Tem equilíbrio. Tem amor. Porque é isso. Não podemos descontar a raiva. Que temos do cão nos nossos filhos. Não pode bater nas crianças até machucar. Esses dias estávamos no evento das destemidas. E a pastora Bete contou o testemunho da mulher que ficou tão brava. Que pegou um frasco de perfume. Jogou na criança e arrancou o olho da criança. Isso não é reprovável. Pega a varinha. E lá em casa as varinhas têm nome. Para o Daniel é o João Vitor. Para a Silvina é a Maria Rita. Uma rata e coitado. Não apanha ainda porque nem sabe o que é isso. Tadinho. Provavelmente a dele será João Vitor também. E aí quando estamos no meio das pessoas, eles querem se engraçar. No momento de situação, eles querem se engraçar. O pai só passa aquela olhada. Como diz a Silvina, a olhada do pai é mortal. O pai só passa aquela olhada. Está a continuar. O pai só fala. Depois vamos conversar com a Maria Rita. É porque é uma situação grave. Porque nós temos que educar os nossos filhos. Que a violência não é uma maneira de resolver problemas. Os nossos filhos não podem nos ver a olhar para a violência como uma forma, um meio, um mecanismo de resolver problemas. Queridos, não se resolve problemas com violência. E quando um pai está a bater na mãe, quando um pai bate na mãe, as crianças aprendem que a violência é um mecanismo de resolver problemas. E eles irão lá na rua. Vão bater nas pessoas. Esse menino vai crescer. Vai ser um namorado agressivo. Um noivo agressivo. Esse menino vai ser um ser humano lá. Onde ele trabalha. Um ser humano. Um ser social. Inserido numa sociedade agressiva. Porque ele é agressivo. O que faz a sociedade agressiva são seres agressivos. São pessoas agressivas. Porque se todo mundo estiver fechado dentro das suas casas, você vai na rua, não tem ninguém. É que, de repente, os tribunais vão começar a te bater. De repente, o vento te bate, o vento te bate. Não. Quando nós dizemos que a sociedade está violenta, é por quê? Por causa de seres que compõem a sociedade, que são violentos. Esses seres violentos vieram de onde? Foram educados por uma mãe, violenta. Por um pai, violento. Foram educados por um pai que batia na mãe. Por uma mãe que batia no pai. Isso tem que parar. Resteque, basta. Tem que haver correção. Nós temos que nos corrigir. Homens não batam nas mulheres. Por que humilhar uma mulher? Nenhuma mulher gosta de apanhar. Nem com um buquete de flores. Vou repetir outra vez isso. Por que bater? Por que não a comunicação? Porque quando chega no nível que um homem tem que bater na mulher, provavelmente, já não há comunicação há muito tempo. Porque é possível. É possível conversar no casamento. É possível negociar no casamento. É possível se alinhar no casamento. É possível corrigir o que está mal no casamento. É possível na família. Entre pais e filhos. Filhos e pais. É possível corrigir. Com amor. Com educação. Com zelo. Com respeito. É possível. Nós não podemos bater. Não podemos. A violência é reprovável. Você que está aí. Que já compartilhou a live. Ou ainda não compartilhaste. Você que já compartilhou. Coloca assim o título no compartilhamento. Restegue. Eu reprovo a violência. A violência é reprovável. Tem muitas famílias dentro da igreja que também apanham. Vai na igreja triste. Você vê a pessoa não dá glória. Não está feliz. Não adora. Não celebra Jesus Cristo. Porque está dentro de famílias. Onde na igreja se diz uma coisa. E fora da igreja se vive outra. As nossas casas tem que ser um pecado. Um pequeno pedaço do céu. As nossas casas tem que ter segurança. Porque se lá na sociedade já tem muita insegurança. Pelo menos você chega em casa. Chegaste em casa. Estás bem. Estás feliz. Chegaste no teu cantinho de refúgio. No lugar onde podemos ficar à vontade. Podemos ficar felizes. É isso mesmo, Yolanda. Homens tóxicos. Que machucam com a boca. Que machucam com as mãos. Se sentem mais garanhos. Mais poderosos. Mais fortes. Mais másculos. Só porque batem. Ei, a violência não te torna mais másculo. A violência não te torna mais charmoso. A violência não te torna mais respeitado. No momento que um homem recorre à violência. Ele perdeu autoridade sobre a família. Ele perdeu autoridade. No momento que ele tem que dizer. Só isso. Eu bati para vocês saberem que nessa casa quem manda sou eu. Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Não pode ser assim. Eu sou contra a violência. Eu reprovo a violência. E os homens precisam parar. Isso não pode continuar. 1 Coríntios capítulo 13. Se você tem a tua Bíblia, abra comigo. 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero ler com você antes de encerrar essa live. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que diz a palavra. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo nos traz um recado. Nessa segunda live da nossa série. O que as mulheres gostariam de dizer para os homens. De uma maneira geral. Para os homens sem caráter. Reverdida, reverdida, reverdida. Para os homens sem caráter. Olha só. 1 Coríntios. 1 Carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai dizer. O apóstolo Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor. Seria como símbolo que soa. Vou procurar a versão revista atualizada. 1 Coríntios 13. Revista atualizada. Por que revista atualizada, pastora? Porque essa versão que eu já tenho em minha mente. Amém? Revista e atualizada. Ok. 1 Coríntios 13. Vou começar do versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor. Serei como o bronze que soa. E como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. E conheça todos os mistérios. E toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé. A ponto de transportar montes. Se não tiver amor. Nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens. Entre os pobres. E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor. Nada disso me aproveitará. Presta bem atenção a partir do versículo 4. O amor é paciente. Ei homem. Tenha paciência com a tua esposa. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Quando você bate é do teu interesse ou do interesse dela? Eu pergunto o que é do interesse dela. Meu Deus. Não se conduz inconvenientemente. Não procure os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Os ressentimentos. Situações não tratadas. Problemas antigos. Um problema não tem que ser jogado debaixo do tapete. Vai suicidar a violência. Problemas têm que ser resolvidos. Problemas têm que ser tratados. O amor não se alegra com a injustiça. Bater é injusto. Não é certo. É errado. Não é de Deus. Vai contra a vontade de Deus. Para a tua vida, homem. Ei! Mas o amor regozija-se com a verdade. O amor. A partir do versículo 7. A minha melhor parte. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. Tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Meu Deus! O amor jamais acaba. Mais amor nas famílias, por favor. Mais amor. Mais perdão. Mais justiça. Mais equidade. Mais coerência. Mais zelo. Mais paciência. Mais entrega. Mais serviço. Mais perdão. Vamos ter paciência uns com os outros, queridos. E você que é mulher, não provoque a ira do teu marido para te bater. Não chame ele de burro. Não chame ele de banana. Não provoque a ira do teu marido. Mulheres, não façam isso. Sejam submissas. E quando falo de submissão, não é aquele tipo de submissão sem limites. É a submissão que consta na palavra de Deus. É a submissão que preserva a dignidade humana. Não há submissão de que tudo pode, de ser tratada como escrava. Não é isso. Porque a submissão tem limites. Ela é limitada pela palavra. Ela é limitada pelo amor. E o nosso amor tem nome. Esse amor de 1 Coríntios, queridos, que eu estou a ler aqui, nem irmão Lloyd. Tem nome. O nosso amor se chama Jesus. O nosso amor é uma pessoa, assim como a verdade. Vamos nos amar. Vamos nos cuidar uns aos outros. Vamos ter paciência. Olha só. Não adianta bater uma pessoa por causa de uma coisa. As coisas podem ser substituídas. Mas as pessoas. Nós precisamos fazer isso. Em nome de Jesus. Não vamos deixar que o nosso lar seja um lugar de brigas. Um ringue de brigas, de lutas. Os pais a se baterem. As crianças a se baterem. Um campo de violência. Um ninho de violência. Um berço de violência. Resteque basta. Resteque chega. Isso tem que parar. O nosso lar, em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo isso. Que o teu lar seja um lar cheio de Deus. Porque onde Deus está, ali tem amor. Porque Deus é a essência do amor. Deus é a fonte do amor. Onde Deus está, existe justiça. Existe paciência. Ei, compartilhe essa live agora. Compartilhe com as pessoas que você ama. Em nome de Jesus. Vamos nos levantar para tornar o nosso lar um ninho de amor. Um ninho de paz. Um ninho de justiça. Eu profetizo a visitação de Deus na tua família. Na tua casa. Eu profetizo a visitação do Senhor. Amor, se você que está aqui hoje mesmo brigaste com teu marido, mulher. Ou talvez te bateram. Em nome de Jesus. Chega lá e diga, amor, chega. Isso tem que parar. Não é normal. Fugiu do limite. Se você é mãe ou pai que bate nos teus filhos. Isso tem que parar. Não é normal. Fugiu do limite. Daqui a pouco estão a ir parar na cadeia. Daqui a pouco estão a ir parar na polícia. Daqui a pouco estão a ir parar na morgue. Na casa mortuária. Porque o pai bateu. Morreu. Porque o pai jogou. Morreu. Porque o pai atirou. Morreu. Porque pegou a faca. Morreu. Daqui a pouco estão a ir comprar caixão. No poder que há no nome de Jesus. A violência nos lares tem que parar. Não pode continuar. Chame em Deus. Conforme diz Mateus 7. Construam o lar sobre os princípios da palavra. Para que seja um lar forte. Que for famílias fortes. A violência não é um meio para resolver problemas. A violência vem do inferno. E a tua casa. A tua família. A tua vida. O teu relacionamento. Não pode ser pautado na violência. E aquela conversa. Ah não. Mas tem mulher que gosta de apanhar. Está doente. Tem que se tratar. Mulher normal. Mulher saudável. Não gosta de apanhar. Nem com um buquê de rosas. Então em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar você. A tua vida. A tua família. A tua casa. Que você seja um poço de amor. Pacificadora. Seja um homem pacificador. Meu irmão. Um homem pacificador. Um homem que tem Deus na vida. Tem autoridade. É respeitado. É honrado. E se você que é mulher que está aqui. Não respeita o teu marido. E ainda ficas a cobrar. Um homem pacificador. Minha irmã. Não suicide a ira do teu marido. Não suicide a ira dos teus filhos. Não suicide a ira das pessoas. Não faça isso. Que o Senhor possa nos ensinar. Mestre. É Jesus. E que essas lives. Possam fazer diferença. Nas nossas vidas. Que nós possamos nos levantar. Para declarar paz. Nas famílias. A paz de Deus. Aleluia. Que excede. Oh. Todo entendimento. Em nome de Jesus. Vamos profetizar paz. Contra toda violência. Nós declaramos paz. Declaramos paz. Profetizamos paz. Aleluia. Profetizamos paz. Né meu pastor? Amém. Profetizamos paz. 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 Recantarabasso. Kotorobosurya. Recantarabasso. Recantarabashevasurya. Narama. A paz de Cristo. Que excede todo entendimento. Tome posse da paz. Receba a paz. Você mesmo que está aí agora. Fala. Eu recebo paz. Toma posse da paz. 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 A violência não. A violência não. A violência não. A violência promove o inferno nas famílias. A violência promove o inferno nos casamentos. Violência não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que é mulher se estás a apanhar hoje. Em nome de Jesus. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor te ajude. Violência não. Violência não. Não levante a mão contra os teus filhos. Mas foi só uma chapada, pastora. Foi só um tapa, pastora. Não. A violência trai a maldição para a tua família. Não. Mas, pastora, já bati. Peça perdão. E hoje, agora. Primeiro vamos orar. Depois vai lá. Fale com teu marido. Fale com a tua esposa. Fale com teu filho. Fale com a tua filha. Fale com as tuas crianças. Violência não. Quando você faz isso, não tem problema. Mas eu não posso pedir desculpa. Isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de força. Machucar-te e peça perdão. É sinal de força. E muda. Esse ambiente de maldição que está entrando na tua casa. Você abriu uma brecha na tua família. Quando você bateu alguém da tua família. Quando você machucou. Quando você usou a violência. E se você teve que usar a violência. Significa que. Você perdeu autoridade sobre os teus. E isso tem que parar. Não pode continuar. Abaixo a violência. Nas nossas famílias. Abaixo a violência. Nas nossas casas. Abaixo a violência. Nas nossas igrejas. Abaixo a violência. Na nossa sociedade. Abaixo a violência. notification. Nas nossas casas. recantar a massúria, abaixo os homens violentos, violência não, violência não, a violência causa maldição, abaixa toda maldição, em nome de Jesus, pai obrigada por esse tempo, obrigada por cada homem e mulher que o senhor está a tratar começando conosco, e nós te agradecemos, porque o senhor está a consertar as nossas famílias, os nossos relacionamentos e os nossos lares, o senhor está a trazer saúde emocional, saúde espiritual e saúde física para as nossas famílias, e nós te agradecemos, que essas lives seguem longe, que esse conteúdo chegue longe, e que nós tenhamos testemunhos, testemunhos, testemunhos para a tua honra e para a tua glória, nós te abençoamos, em nome do pai, do filho e do espírito santo de Deus, e que o senhor visite a tua casa, a tua família e os teus relacionamentos, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, Deus te abençoe, ei, igreja Bola de Neve, aqui Luanda, atenção, atenção, tem culto de ensino amanhã, na igreja Bola de Neve, fica onde pastora? Fica no Camama, glória a Deus, aleluia, fica no Camama, o pastor está fazendo a conversão aqui para entrar em casa, fica no Camama, em frente a Multicenter, para você que está vendo a rotunda do Camama, um pouco depois do Banco Sol, passaste o Banco Sol, à direita tem uma estradinha ali de terra, ok, entraste na estradinha de terra, dois minutos, um minuto e meio, um minuto, nem isso, já vais ver, uma igreja amarela é ali, nós estamos ali, aguardando você para participar, para participar do culto conosco, você que está sem igreja, você que está sem cobertura, venha cultuar conosco, amanhã, quinta-feira, às 18 horas, saíste do trabalho, chegaste, já venha a Correira, culto maravilhoso em família, 18 horas, entramos, né meu pastor, me ajuda aqui, esse é o endereço, pastor? Está tudo certo. Esse, né? Ok, então falei direitinho, está tudo certo, ok? Luanda, vem com a tua família para o culto do ensino, é um culto maravilhoso, que vale muito a pena, e no domingo, o culto começa às 9 horas da manhã, o culto da família, o culto central, com muita coisa boa.